Meus queridos, Márcio Toledo, cardiologista, mais uma vez aqui para trazer um vídeo informativo sobre saúde. E, como eu sempre falo para vocês, saber é saúde. Se você sabe sobre uma doença, como evitá-la? Obviamente isso vai ser benéfico para a sua saúde. Mas vamos falar hoje sobre uma doença que afeta mais de 200 milhões de pessoas no mundo. Exatamente. Ela afeta principalmente as mulheres na pós-menopausa, quando a mulher para de menstruar. Obviamente, nesse período, a mulher perde a sua proteção hormonal e fica mais suscetível a essa doença. E eu, como intensivista também, interno muitas pessoas, muitas mulheres com complicações dessa doença e, muitas das vezes, morrem por uma outra doença. Não necessariamente por essa doença. Mas vamos falar um pouco sobre a osteoporose, que é uma doença do osso. A osteoporose afeta cerca de 30 milhões de mulheres na pós-menopausa. Ela é responsável por 2,5 milhões de fraturas no mundo inteiro por ano. E, em mulheres, na pós-menopausa, até 20% dessas mulheres terão alguma fratura do quadril, fratura do fêmur. A chance dessa mulher ter uma fratura é igual à soma da chance dela ter um câncer de mama, de útero e de ovário. Os três somados. Exatamente. Então, nós vemos que a osteoporose leva a fratura e é muito comum no mundo e no nosso meio. O custo disso é altíssimo. Nós temos um custo de mais de 20 bilhões de dólares anuais por conta da osteoporose. E por que falar sobre osteoporose? Exatamente o que eu falei no início do vídeo. Eu, como médico, intensivista e cardiologista, acabo internando invariavelmente toda semana um idoso ou uma idosa por conta de fratura de fêmur ou fratura de quadril. E, na grande e imensa maioria das vezes, esse paciente vai falecer na mesma internação por conta de uma infecção urinária ou de uma pneumonia ou até mesmo de uma trombose e embolia pulmonar associada aos quadros de fratura. Certa vez, no hospital, fui chamado para fazer um ecocardiograma para um pré-operatório de uma paciente que interna por conta de uma fratura de quadril. E, ao fazer o exame daquela idosa de 65 anos, ela tinha prótese de silicone nos seios e tinha colocado alguns meses atrás. E olha que coisa interessante. Ela tinha os seios de uma jovem, porém, o osso de um idoso, que ela jamais tinha imaginado que o osso dela era tão frágil a ponto de ter uma fratura numa simples, simples queda. Então, nós vemos que, muito mais do que a estética e, muito mais importante, é a saúde geral, é a saúde óssea. Então, doutor Márcio, como é que eu faço para ter um osso saudável e não correr esse risco de ter uma fratura e, muito menos, morrer num hospital de uma outra complicação infecciosa ou de uma trombose? Para isso, você precisa de uma avaliação. Então, se você está chegando já na terceira idade, você precisa ser avaliado, na verdade, por um médico, seja um ortopedista, um reumatologista ou qualquer médico de confiança, e faça uma avaliação do seu osso. Então, um exame muito indicado é a densitometria óssea, onde nós vamos ver o grau de mineralização do seu osso. Se você tiver o diagnóstico de osteoporose, você, então, deve tratar essa osteoporose. Agora, digo para vocês, os pilares de um tratamento de uma saúde óssea começam com uma alimentação saudável, rica em cálcio. Então, nós temos o leite, os derivados do leite. Você precisa ingerir uma quantidade ideal de cálcio por dia. Para isso, o nutricionista pode te ajudar. Agora, se você não consegue ingerir o alimento que contém o cálcio, você deve suplementar o cálcio na forma de suplementação de cápsulas, de comprimidos, enfim. A melhor forma que o médico achar para você. Um outro pilar para o tratamento da osteoporose para a sua saúde óssea é exatamente a atividade física regular. Não só a atividade aeróbica, mas também como a musculação. Nós vemos como um grande erro, até mesmo de alguns profissionais de saúde, é focar apenas no osso. E nós sabemos que o osso, para ser saudável, ele precisa de uma musculatura saudável. Porque a tensão que você gera no osso, através da contração muscular durante a atividade física, é o que vai fazer com que o osso fique mais resistente. Então, alimentação saudável, atividade física regular. Outras substâncias que são essenciais para a saúde óssea. A vitamina D. O que a vitamina D faz? Ela vai no intestino, aumenta a absorção de cálcio e vai no rim e diminui a excreção de cálcio. Ou seja, ela aumenta o cálcio no seu corpo. Outra vitamina que é essencial, a vitamina K2 ou MK7. O que ela faz? Ela é o GPS do cálcio. Então, todo esse cálcio que foi absorvido pela vitamina D, agora será incorporado ao dente e ao osso, através da vitamina K2, que é o GPS do cálcio, levando o cálcio para onde ele tem que ir. E uma outra suplementação que é fundamental é o próprio magnésio. O magnésio, ele faz parte dessa mineralização óssea e é fundamental que você reponha também o magnésio. Então, agora que você fez a base do tratamento da osteoporose, que é uma ingestão adequada de cálcio na dieta, suplementação de vitamina D, de vitamina K2, de magnésio e atividade física regular, incluindo a musculação, nós partimos para o tratamento medicamentoso. E um grande grupo de medicamentos são os bifosfonatos, e nós temos um grande representante que é o alendronato. Essa classe de medicamentos atuam inibindo a reabsorção óssea, ou seja, eles aumentam a massa do osso, o osso fica mais forte. Uma outra classe de medicamentos que surgiu e foi aprovada em 2019, tanto nos Estados Unidos, Japão e na Europa, são os imunomoduladores, e um grande exemplo dessa classe é o Romozozumab, que é um anticorpo monoclonal que atua diretamente no osso, aumentando a massa óssea, diminuindo a reabsorção do osso, deixando o osso mais forte. Qual é o problema dessa medicação? O custo. Então, gira em torno de R$ 4.600,00 uma aplicação mensal, e é um custo muito importante para quem precisa realmente tratar. Mas vale a pena a gente citar aqui, embora não esteja nas diretrizes de tratamento da osteoporose, que eu acho um absurdo. É um medicamento chamado Nandrolona, que é a Decadurabolin. Ele ficou taxado como bomba, na verdade, porque muitas pessoas usam de forma recreativa para hipertrofia muscular e para estética, porém, a indicação de bula desse medicamento é tratar a osteoporose e tratar a sarcopenia. Então, é tudo que a gente precisa para reverter a osteoporose, é melhorar o osso e melhorar também o músculo. Então, o custo dela é R$ 21,00 uma aplicação a cada três semanas. Então, é uma excelente medicação que pode ser usada como indicação de bula para o tratamento da osteoporose. Estamos chegando ao final do vídeo. Vamos fazer só um resumo, então, sobre a osteoporose. É uma doença do enfraquecimento do osso, que é ocasionada pela idade avançada, e principalmente afeta mulheres na pós-menopausa, onde ela perde a proteção hormonal do osso. Isso está associado também a uma fragilidade na sua alimentação, com baixa ingestão de cálcio, baixa ingestão de vitamina D, vitamina K2, magnésio, e também de uma inatividade física. Então, se você não se alimenta bem, não faz atividade física, você tem uma grande chance de desenvolver osteoporose, e essa osteoporose te levar a uma fratura, e essa fratura te levar a morte. Então, esse vídeo é para orientar você e chamar a atenção de você e do seu familiar para uma alimentação saudável, uma prática de atividade física regular, e atentar para esses cuidados da saúde óssea. Curta, encaminhe, salve esse vídeo e até a próxima!